Quem transitou pelo trecho da BR-116 em Caratinga na tarde desta última segunda-feira, nas imediações do Parque de Exposições da Cidade, pôde notar uma imensa mancha de coloração escura tomando parte da rodovia no sentido Caratinga-Albaporanga. Após os primeiros registros, foi constatado que se tratava de um vazamento que surgiu às margens da pista em frente à estação de tratamento de esgoto da Copasa. Por conta da densidade do material, foi verificado que o produto podia se tornar um agravante no acontecimento de acidentes no local, pois o líquido tinha características de ser um produto escorregadio. Alguns condutores foram flagrados tentando desviar da mancha preta, ocupando o sentido contrário da BR, como medida de segurança para que os pneus dos automóveis e das motocicletas não tivessem contato com o material espalhado na via. O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga foi acionado e, diante da situação, eles imediatamente realizaram uma força-tarefa para retirar o produto da pista. Os bombeiros afirmaram que o produto se tratava de esgoto. O vazamento aconteceu exatamente na frente da estação de tratamento de esgoto da Copasa. Os militares fizeram a lavagem na pista com a atuação do equipamento autobomba-tanque. Uma equipe da Copasa auxiliou os trabalhos dos bombeiros, disponibilizando um caminhão-pipa para contribuir na limpeza da pista. Diante dos trabalhos, o trânsito foi interrompido até que toda a crosta fosse retirada da pista. Todo o material foi retirado sem que nenhum acidente acontecesse no local. Nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a assessoria de comunicação da Copasa para que ela se pronunciasse sobre o fato, na intenção de saber se o problema do vazamento foi solucionado. Até o fechamento desta matéria, a empresa não havia se pronunciado.